Olá pessoal, hoje a nossa conversa da Nother Life é sobre o quarto Montessoriano. Esse método foi criado pela pedagoga italiana Maria Montessori, daí o seu nome Montessoriano. Esse conceito tem como objetivo desenvolver a curiosidade, a criatividade, a independência e a autonomia da criança. Os móveis devem ser baixos e os livros, brinquedos e demais acessórios devem estar acessíveis às crianças. Esse é um conceito que tem despertado muito o interesse dos papais, mamães e arquitetos. Essa foi a nossa dica de hoje, até a próxima!